Como que eu vou dar essa notícia sem magoar os fanboys? Fala pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo. E neste vídeo eu vou contar pra vocês se vale a pena a compra deste carinha aqui, do Galaxy S10 Plus, do Galaxy S10, do Galaxy S10e. Se vale a pena você, inclusive, trocar o seu S9, o seu Note 9, quiçá o seu Note 8 ou S8, por um novo dispositivo da Samsung que já tá aqui nas minhas mãos, já tô testando faz alguns dias. E só pra elucidar os fatos, pra quem escutar isso aqui não achar que é um qualquer falando sobre isso aqui, aqui no canal eu já testei os dois novos smartphones da Apple, o iPhone XS e o iPhone XR. Já testei o Note 9, o Note 8, o S9, o S8, todas as linhas e estão agora testando o S10. Faz hoje, vai completar três dias. E uma pergunta que a galera... Uma pergunta que a galera pergunta, né? Né, Filipe? Pessoal, o pessoal pergunta muito se vale a pena comprar esse novo dispositivo. Tem perguntado muito. Isso aqui tem muitas coisas que tem que se passar pela sua cabeça, bastante coisa pra você analisar e, por favor, desligue o modo fanboy neste momento. Se você gosta de Samsung, eu sempre gostei muito também. Não quer dizer que eu sou um fanboy, sempre fui fã da linha, mas não fanboy. Fanboy não aceita. Mas vamos lá, sobre as questões que você deve analisar. Testando este aparelho, primeiro eu vou falar dele e depois falar se realmente vale essa troca, no meu entendimento, é a minha opinião. Testando o aparelho esses dias, eu pude notar, bateria. Primeiro dia me surpreendi com a bateria. Ontem a bateria já se mostrou o nível normal. Ou seja, o Note 9 tem uma bateria de 4.000. Esse aqui é o S10 Plus, tá? Ele tem bateria de 4.100. Não achei quase nada de melhora em relação à bateria do Note 9. Então, quesito bateria, quem está pensando em vir do Note 9 por conta da bateria, aqui 100 miliampere a mais, não fez diferença, basicamente o mesmo uso. A tela aqui tem uma resolução maior ainda, 3.040 por 1.440. Bom, eu não vou falar das especificações totalmente desse produto. Se você quiser ver as especificações, tem um vídeo aí, vou deixar linkado no card. Ou se não, entra no canal e procura. É um dos três últimos vídeos que eu falo, que eu faço unboxing, dois unboxings tem por falta de um, que eu falo tudo do produto, todas as especificações. Então, vai lá. Então, bateria, cara, achei que ia estar melhor, mas não foi o que eu pensava. Bom, são três dias, óbvio. Posso emitir outra opinião em outro vídeo um pouquinho mais pra frente. Mas quanto à bateria, cara, permanece praticamente a mesma coisa. Tela, tá com uma resolução melhor e você tem agora aqui a tela Dynamic AMOLED. Dynamic AMOLED, cara, a tela continua sendo a tela espetacular que os Samsung trazem. Cara, não é só o S10, S10 Plus, o Note 9, o S9, todos têm tela ótima, né? Tela OLED e agora é a Dynamic AMOLED. É uma tela pra explicar bem rapidinho, que te entrega um HDR melhor, tem um HDR Plus aqui, te entrega um brilho um pouco melhor. É uma tela muito boa. Você vai ter experiência de tela aqui. Cara, muito boa. Melhor que o seu Note 9? Melhor que o seu S9? Melhor. Um pouquinho. Vale a pena por esse motivo também? Igual eu falei de bateria. Não vale, cara. Não vale a pena nem em tela nem em bateria. Quesito fotos. Galera, testando nesses três dias, inclusive se inscreve aí no canal, porque você vai ver teste de câmera, vídeo, foto, vou postar pra vocês terem ideia. Vocês sabem que agora no S10 Plus tem uma outra câmera, além da câmera de zoom que você já tinha no Note 9, no S9 Plus. Ele tem também uma câmera ultra-wide, que é uma câmera de 16 megapixels, f2.4, tem site que fala f2.2. É uma lente um pouco escura, mas que te dá uma parte de criatividade muito boa. Essa é a lente que eu preferia que tivesse só ela ali e não tivesse a de zoom, porque dá pra você criar, pegar muita coisa na cena. E, cara, por ter essa lente aqui a mais, vale a pena trocar? Cara, é uma lente que te traz possibilidades de fotografia. Se vale ou não, por conta disso, eu já disse que por conta de bateria não vale, por conta da tela é melhor, mas não vale. Por conta de uma câmera a mais, precisa ver o quanto criativo você é se você faz fotos com essa câmera muito aberta, porque a outra câmera de zoom já tinha no Note 9, já tinha no S9 Plus. Cara, é uma câmera que traz possibilidades. As fotos aqui, no geral, das três câmeras, são boas, mas o que não mudou, não mudou, infelizmente, fanboy, não mudou é que a câmera já era de f1.5 com possibilidade de variação pra 2.4 na câmera principal de 12 megapixels de abertura f1.5 a 2.4 com pixels de 1.4 microns. Continua praticamente igual. Praticamente igual, as fotos são boas, melhor do que os da competição em low light, colocando o pixel à parte, tá? A parte do pixel, aquele modo noturno, não dá pra bater, tá? Mas no geral, essa câmera de f1.5 te traz fotos iguais que você já tinha nos outros dispositivos que tinha a câmera f1.5, Note 9, S9. Continua lá, tá? A câmera wide não tinha nos outros, então essa é a câmera que mudou. Tem um, cara, tem uma melhora assim, ó, no nível de ruído durante as fotos em low light. Então, se você tá pensando em comprar o dispositivo também porque tem um low light melhor, tem. Chiquinho assim, ó, cara, eu acho que não é nem questão do low light. Talvez um pouquinho mais de detalhe nas fotos em low light. E as fotos em low light, deixa eu falar em português aqui, é com baixa luz à noite, com pouca luz, da luz média pra ruim. Eu nunca gostei dessas fotos. Por quê? Ele entrega o balanço de branco, nesse caso, muito amarelado, fica bem perdido. E detalhe, cara, o que o Samsung faz? Sempre foi assim, tá? Não é agora, permanece, S7, S8, Note 8, todos eram assim. Você tem uma redução de ruído muito forte, muito forte. Pra o olho não treinado, vamos dizer, pra maioria das pessoas que podem até vir comentar nesse vídeo aqui, vão falar, pô, eu acho a imagem sensacional, tá? A imagem é boa, te entrega uma imagem muito clara, só que em low light você perde muito detalhe. Ou seja, ele tira todo o grão, que é aquilo que as pessoas entendem de coisa ruim na foto, tira todo esse grão, mas ele não entrega detalhe quase nenhum. O Dynamic Range desse dispositivo aqui tá melhor do que o do Note 9 e do S9, tá? Ele tá quase comparável ao do iPhone, mas devo te dizer que na maioria das situações, os iPhones novos, iPhone XS Max, iPhone XR, que já passaram aqui pro canal, entregam uma qualidade melhor nas fotos, tá? Em vídeo, o HDR do iPhone também é muito bom, eu diria que ainda bate este aqui. Vídeo na câmera frontal, faz vídeo em 4K na câmera frontal, e isso aqui é uma boa ferramenta pra quem produz conteúdo com smartphone. Câmera traseira tem um dos melhores focos do mercado, se não o melhor, acho que é o melhor foco. Câmera traseira grava em 4K até 60 frames por segundo. A estabilização de imagem aqui tá absurda, tanto na frontal quanto na traseira, então essa é uma vantagem. A estabilização de vídeo tá muito diferente do Note 9 e do S9. A estabilização de vídeo aqui do S10 Plus é muito boa, é um espetáculo, tá? É muito boa realmente. Pra finalizar a partezinha de vídeo, que eu dei um pulo muito rápido, a parte de foto pra vídeo, galera, permanece praticamente igual. As fotos que você tem no seu Note 9 e que você tem no seu S9, vão ser praticamente as mesmas fotos que você vai encontrar aqui, inclusive em low light. Tem uma melhora um pouquinho em low light, entregando um pouco mais de detalhe, tá? Uma redução de ruído menos visível, mas no geral é a mesma coisa. Durante o dia, o Dynamic Range tá melhor, então você vai ver aquelas fotos contra o sol, ou que tenha muita luz e sombra na mesma foto, tá melhor. Tem um Dynamic Range melhor. Que também não acho que seja justificável a troca por conta disso, mas vocês sabem que as marcas entregam um pouquinho de coisa melhor ali, uma outra pitadinha ali, pra convencer o usuário a trocar de um dispositivo pro outro. Na minha opinião, por essas melhorias, cara, não vale, mas é bom você saber aqui que elas existem. Então eu tô falando que durante o dia o Dynamic Range tá melhor, tá? Acho ainda que não ganha do iPhone. A estabilização tá sim excelente. A gravação de áudio nos vídeos tá muito foda, muito boa realmente. Então eu acho que a parte que mudou muito foi a questão de estabilização de vídeo. Estabilização de vídeo tá excelente. E a gravação de vídeo em 4K na câmera frontal, que tem autofoco, e o áudio principalmente tá muito bom. Então quem vai produzir conteúdo com esses smartphones, e provavelmente vai produzir esse conteúdo com luz boa, cara, ele é imbatível. Pra gravar as coisas, o foco dual pixel realmente excelente. Quanto à rapidez do foco, não digo que mudou muita coisa, ou não mudou praticamente nada do Note 9 pro S9 que eu tive aqui. Continua rápido, tá? Só que essas possibilidades dessa estabilização e dessa gravação frontal em 4K é o que melhorou. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. A tela já falei que é muito boa. Processador, pessoal. Esse dispositivo esse ano vem aqui pro Brasil com o Snapdragon 855? Não, não vem. Vem com Exynos 9820. E é aqui que eu tenho que explicar uma coisa pra vocês, pra entrar muito na cabeça de vocês. E não chore, tá? Vou ver se eu consigo explicar de um jeito que não... Que as pessoas não ficam ofendidinhas. Vamos lá. Exynos 9820 vem pra quase todo mundo. O chipset do S10, S10 Plus, vai pra quase todo mundo, exceto Estados Unidos e acho que China também. Que vão ter o Snapdragon 855. A vantagem do Exynos 9820 sobre o 855 tá em single core. Ele tem quase 30... É quase 30% mais rápido em single core. Single core geralmente é o núcleo mais poderoso, que fica lá sozinho pra trabalhar nas tarefas mais difíceis, que ele não vai ser usado na maioria do dia. Vai precisar usar ele em situações específicas quando demandar muita coisa. E a vantagem do Exynos 9820 aí é bem clara, tá? Ele tem quase 30% mais rápido. O que não quer dizer que você vai ver essa diferença abrindo o seu Facebook, o seu Instagram, abrindo o YouTube, cara, seu WhatsApp, seu Telegram. Você não vai ver essa diferença. Não vai ver essa rapidez a mais de um pro outro, do 855 pro 9820. E nem vai ver essa diferença do seu dispositivo antigo do Note 9 pro S9. Ela vai existir. Cara, 30% é uma bela diferença. Só que, cara, pra essas coisas, você vai ver uma diferença talvez renderizando um vídeo que muito pouca gente faz no smartphone. Alguns vão comentar, eu faço, eu sei, eu também faço. Mas, cara, uma diferença que tá lá, mas não vai ser essas coisas. Já em multi-core, cara, o 855 e o 9820, tô falando do processador eu mesmo aqui, cara, é quase igual. Quase igual um ao outro. O que vai fazer uma diferença grande aqui nessa... Eu saí um pouco do foco do vídeo, mas só pra falar desses dois processadores que vão equipar esse mesmo smartphone, a vantagem vai ficar pro Qualcomm Snapdragon 855, que não é o que vai ser vendido aqui no Brasil, que se você quiser comprar, você tem que importar lá dos Estados Unidos. Pra jogos, ele tem uma GPU que entrega uma melhor... Uma velocidade maior, talvez FPS melhores. Por quê? Esse dispositivo aqui, ProBrasil e América Latina, vem com o Exynos 9820, que vem com uma GPU Mali G76 MP12, que inclusive é mais lenta do que a Adreno 630, que já havia no Snapdragon 845, que equipa o Note 9 e o S9. Então, esse dispositivo aqui, se você espera uma melhora em games, em relação ao seu Snapdragon, ao seu Note 9, ao seu S9, eu não acho que você vai ver. Ele tem uma GPU que vai te entregar uma rapidez maior, uma CPU, aliás, inclusive melhor do que do 855, que equipa os dispositivos vendidos nos Estados Unidos, mas que você não vai ver isso nos seus jogos, porque ele vem com uma Mali G76, que não tem o mesmo poder da Adreno 640. Então, se você quer um dispositivo pra jogos e quer saber se é o melhor, cara, a melhor GPU vai estar no Snapdragon 855, tá? Se você vai ver isso, é muito raro. Eu acho muito difícil você ver essa diferença. Se você procurar em benchmarks, você vai achar, porque lá você encontra números. Agora, transparecer o negócio na realidade, na jogabilidade, pra quem vai comprar o dispositivo, pra jogar eventualmente, ou até joga bastante, mas, cara, você não vai ver. Isso aqui é igual um gamer. Eu sou gamer profissional, eu preciso do PC mais foda, da placa de vídeo. Aí sim, eu acho que você deva ir por esse caminho. Do mais, cara, você vai comprar o dispositivo que tá aqui no Brasil, que vai ter garantia, e que vai vir com uma Mali G76 MP12, que vai te entregar uma performance aproximada, mas ainda perdendo, pra Adreno 630, que já tinha no Note 9 e no S9. Pra vocês terem uma ideia. Pra concluir esse vídeo, não sei se vou concluir, porque eu sou prolixo, né? Eu vou indo, indo, indo. Se vale a pena você vir do seu S9, do seu Note 9, até do seu... Cara, do um S8, do um Note 8, eu já acho que vale a pena, né? Principalmente porque se você já tá há dois anos com esse dispositivo, e você vai perder menos grana. Quem comprou o S9 recentemente, quem comprou o Note 9 há muito pouco tempo, cara, acho difícil fazer essa recomendação por uma câmera wide angle que não tem no Note 9 e no S9, vai ter aqui. Por uma melhora em dynamic range nas fotos durante o dia. Por uma estabilização melhor nos vídeos. vídeos, né? Por um... Cara, por uma nitidezinha assim maior nas fotos à noite. Não acho que seja plausível a minha recomendação de troca de pessoal que tá com o S9 e o Note 9 pra este cara aqui. O áudio é melhor, estabilização eu falei que é melhor, mas se você pensa em fotos, ah, tá muito foda, cara, não analise os números secos lá do de ExoMark, tá? Ele tá empatando com o P20 Pro e com o Mate 20 Pro, tá? Só que o Samsung tem um defeito muito grave. Quando você vai fazer qualquer vídeo ou qualquer foto à noite que a situação de luz tá ruim, eu tô falando ruim, apesar da lente de grande abertura aqui, que é a maior abertura do mercado, cara, nessa situação ele reduz muito. Até em meia luz e lugares fechados você já vai ver isso. Não precisa estar com a luz muito ruim. Se você fizer a comparação, tenha um smartphone pra comparar. Coloque fotos, por exemplo, do iPhone na mesma situação de luz. Você vai ver que o iPhone vai te entregar um pouco mais de ruído, ou seja, você vai ver uns grãozinhos, mas ele vai entregar muito mais detalhe. A Samsung tem isso no software, não é de hoje, não é de hoje e não melhorou. Ela reduz muito o ruído a um nível que pra quem não tem o olho treinado vai falar essa foto é muito boa. E é isso, a maioria das pessoas que vão assistir esse vídeo não tem esse olho treinado e pra ela vai estar, aqui tá muito lindo. Ele reduz muito o nível de ruído e nessa redução de ruído ele tira muito do detalhe. Cara, em low light isso é notável, fica, a meu ver, fica ruim. Eu prefiro o do iPhone que entrega ruído, mas muito mais detalhe. Sinceramente, não tem um fanboy aqui, tanto é que vocês já viram eu falar mal de uma empresa e falar mal da outra, falo mal do que é ruim e melhor em outro. E é o caso, tá? Ele reduz muito o ruído. A câmera frontal, cara, ontem eu fiz uns testes com baixa luminosidade, na meia luz já ele reduz demais o ruído. E nessa redução de ruído você perde detalhe e, cara, você começa a ter uma diferença de cor com a luz ruim. Ele faz um balanço de branco errado, né? Já começa a errar muito, amarela pra caramba, perde muito contraste, na câmera frontal principalmente, perde muito contraste, tanto em vídeo quanto em foto, em situação de luz ruim, tá? Cara, situação de luz média pra boa e pra excelente, ou seja, fazer vídeos ou fotos com esse smartphone durante o dia ou numa luz boa num ambiente fechado, vai ser excelente, vai te entregar resultados fantásticos com uma estabilização de vídeo que eu nunca vi, cara, principalmente na linha Samsung, cara, é muito estável, demais, uma gravação de áudio perfeita que faz desnecessário uma captação de um microfone externo pra vocês terem uma ideia da qualidade do áudio e que, pra fechar isso com chave de ouro, se eu poderia dizer assim, cara, não acho, meus amigos, que principalmente nesse lançamento você deva comprar, talvez na pré-venda, se você vem de um S9, de um Note 9, não acho que seja plausível a compra, a não ser que você coloque todos e tudo isso que eu falei pra vocês, essas pequenas vantagens de ter uma câmera wide, de ter uma tela um pouquinho melhor, de ter uma estabilização de vídeo melhor, um microfone melhor, se você acha que tudo isso vale a pena, cara, então você já fez a sua conclusão na sua cabeça e falou, pô, eu vou gastar o meu rico dinheirinho e vou trocar. Vocês sabem que a Samsung lança os produtos num preço alto e depois reduz bastante, então principalmente nesse lançamento eu acho difícil fazer a recomendação de troca, tá? Se você vem ou se você quer comprar direto, ah, eu tava num iPhone e não gosto mais do iOS, eu quero comprar um aparelho muito bom, não quero mais Apple, compra, compra. O que eu acho que vai perder pra Apple é o Dynamic Range em situação de luz tipo aquela desafiadora durante o dia mesmo, você vai ter um Dynamic Range nas fotos e nos vídeos melhores no Apple iPhone e é isso aí, ah, o que houve uma melhora aqui que eu falei em dois vídeos, fiz até vídeo exclusivo pra falar sobre isso, é que agora fazendo stories, a qualidade dos stories, se você, cara, usa muito, se trabalha com isso, trabalha com vídeo, né, é um influencer, a qualidade dos stories melhorou muito fazendo stories direto com a câmera do smartphone, ou seja, se você gravar com a câmera frontal do smartphone e depois ir lá na galeria ver o vídeo que você gravou e lá vai aparecer um botãozinho pra você postar direto no Instagram, fazendo isso, a qualidade melhorou demais, ah, não se esqueça de deixar a sua câmera frontal em 4K, tá, vai lá nas configurações e coloca 4K na frontal, grava o videozinho e depois você vai na galeria e posta no Instagram, melhorou demais fazendo dessa forma, então, se você trabalha com isso e quer essa qualidade, ficou muito bom, não é igual aos iPhones que você vai fazer direto lá no app do Instagram, você pode fazer direto, mas aí a qualidade perde bastante pros iPhones, se você fizer desse modo que eu acabei de explicar, você vai ter, ó, bem pareadinho, praticamente um resultado muito igual, não fiz num teste de luz ruim ainda, mas é isso aí, pessoal, essas são as considerações, que eu acho que você deve ou não migrar pros novos dispositivos da Samsung, acho que vale, ou que vai valer a pena daqui uns meses, quando baixar o preço e quando você já tiver usado um pouco mais o seu dispositivo, se você já tem um Note 9, um S9, neste primeiro momento é perder muito dinheiro, porque você vai pagar caro aqui, tô chutando que um S9 Plus, um S10 Plus, chegue aí na casa dos 5.299, é um chute, o S10 um pouco abaixo, talvez 4.700, tô falando isso naqueles planos normais, parcelado, tá, quem vai pagar a vista sabe que pode conseguir preços melhores, né, então, acho que é difícil recomendar nesse primeiro momento, beleza galera? Esse foi o vídeo, se gostou já sabe, se inscreve aí no canal, vou deixar avisado mais uma vez, não custa, vai ter vídeo de teste, ontem eu ia sair pra fazer o vídeo de teste das câmeras do S10 Plus pra mostrar pra vocês a gravação, essa estabilização que eu falei, essa qualidade de imagem que eu tô falando aqui, essa pouca melhora, mas choveu, eu ia sair, choveu, não dava pra fazer, tô achando que vou tentar fazer hoje, tá nublado, não é a situação que eu queria, porque aí é difícil de ver o Dynamic Range, mas é isso aí, se inscreve no canal, deixa um like no vídeo aí pra ajudar e até o próximo vídeo, tchau, tchau.